Fim de semana tem futebol, Brasileirão Série C. Neste sábado, a Lusa joga com o Tupi, segundo colocado do Grupo B. E no domingo, Carcará do Sertão, Salgueiro enfrenta o Fortaleza, líder do Grupo A. Brasileirão Série C, neste sábado, 15 para 7 da noite e no domingo, 6 e meia da noite. Ao vivo e exclusivo, só aqui na TV do Brasil. Obrigado.